Esse é o Mandela Mil Grau A putaria começa agora Quem tem cu tem medo E quem tem rola Come sem parar É o menor Pra as bravas nel É o DJ Magro Poo É o Mandelão caralho Pau no cu do mundo Se ligou mulher? Toma sua de pau Sua de pico Toma sua de pau E é o vento a brilhante Igual o bandão das maras Vem pra Vielinha Traz a amiguinha Vem pra Vielinha Traz a amiguinha Vem pra Vielinha Traz a amiguinha Pra sentar na pica Pra sentar na pica Vem pra Vielinha Traz a amiguinha Vem pra Vielinha Traz a amiguinha Vem pra Vielinha Traz a amiguinha Pra sentar na pica Pra sentar na pica É o menor Pra as bravas nel É o DJ Magro Poo Toma Mandelão caralho Pau no cu do mundo Se ligou mulher? Toma sua de pau Surra de pico 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 Toma sua de pau É o vento a brilhante Vem pra vielinha, trouxe a amiguinha Vem pra vielinha, trouxe a amiguinha Vem pra vielinha, trouxe a amiguinha Pra sentar na pica, pra sentar na pica Vem pra vielinha, trouxe a amiguinha Vem pra vielinha, trouxe a amiguinha Vem pra vielinha, trouxe a amiguinha Passei, passei pra na pica, passei pra na pica